Eu queria, na verdade, falar da questão do lucro, porque a gente tem ali uma margem estimada, vamos supor ali os 19% mais alto com o novo negócio, o que seja, mas é uma margem que é ok para a operação que ela se propõe a fazer, mas a gente está falando de uma operação que até aquele movimento de liquidez da Infracor, que está disposta justamente a investir fortemente, então o lucro que deve sobrar daquilo no começo, pelo menos deve ser consideravelmente fraco, uma vez que o dinheiro deve ir para justamente uma expansão e ganho de capitalidade, a gente está falando de uma alavancagem que até o momento daquele evento de liquidez, ficaria na faixa de 6,6 vezes. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque aquilo ali vai gerar um custo, uma despesa financeira considerável. A gente está em um país onde o juros não está alto, eu não vejo como estrutural, mas a gente tem algum período aí onde o juros deve estar em uma crescente, aquilo ali novamente, obviamente, aumenta o custo. O fato da Oi se encontrar nessa situação um pouco mais difícil, faz com que ela não consiga uma captação a custo tão competitivo quanto outras operações que estão tranquilas, como o caso de, sei lá, Clabin e por aí vai, que tem uma alavancagem alta, mas que está tranquila. Nesse cenário, até o momento desse possível evento de liquidez de um IPO com venda secundária e da participação dela na Infracor, até esse momento você não vê, você vê alguma possibilidade de lucratividade nesse momento com um despesa financeiro tão caro e a margem considerável pequena? É o meu ou o teu? É o meu aqui. Você está falando aí da preocupação com a alavancagem para a empresa se manter, né? Não, mas com a questão de geração de lucro, porque seria interessante para os acionistas uma geração de lucro. Como é que eu vou ter geração de lucro com uma despesa financeira alta, pela alavancagem alta e uma margem ebítida, que ali não tem juros ainda inserido, e a lucratividade fica como nessa situação? Você vê ela dando lucro nesse período? Não. Mesmo com a alavancagem alta? Eu não vejo nesse período nada de lucro, eu acredito que vai dar lucro sim, mas eu não vejo receber algum tipo de provento, por exemplo.